Então, eu vou repetir. Agradecer a Nanda ter dito sim ao convite e vir e mostrar o talento e os dons dela para a gente. Muito obrigada por estar aqui nesse domingo e oferecendo o seu melhor. Vou deixar a Flavinha falar algumas coisas também. Dá mais uma entrando. Então, esse é o nosso projeto, Prata da Casa. Para quem não conhece, nós estamos com o segundo ano, a todo vapor e já com os nomes para 2024. Então, é um projeto que foi criado com o intuito de conhecer, de aprimorar e de colocar à disposição os talentos de Minas Gerais. É uma forma de você, que é facilitador, helper, mostrar o seu talento e a gente poder ampliar e trocar aqui com conteúdos diferenciados, todos ligados à nossa metodologia do Pessoa, mas com pessoas com a sua sintonia, sua energia diferente. Está sendo muito rico, né? A nossa troca está muito bacana. Estão vindo pessoas do mundo inteiro. Acho que essa oportunidade online está muito interessante. E eu deixo aqui, então, o convite para quem tiver interesse entrar em contato conosco, para a gente dar sequência a esse projeto. Nós temos uma próxima live, é uma vez por mês, que a gente tem com o Facilitador de Real Pessoa do Instituto de Minas Gerais. E a próxima vai ser com a Maria José, que vai falar sobre causa e efeito na vida. E hoje, eu descobri que eu tenho uma prima, né? A Nanda Almeida. Então, assim, fico muito feliz dessa conexão de energia boa. A Nanda vai falar aí para a gente sobre o propósito à luz do Pessoa. Então, Nanda, deixo o tempo todo para você e agora. Bem-vinda. Espera aí, Nanda, deixa eu só tirar o nosso destaque e aí você começa. Só para a gente sair da tela. Pronto, espera aí. Vamos ver o meu. Pronto, pode começar, querida. Ok, boa noite a todos. Eu quero dizer que é um prazer, uma alegria para mim estar aqui hoje. Quero agradecer a Ivone, a Flávia, a Maria Célia, que hoje não pôde estar conosco por ancorar esse movimento do Prata da Casa, que ao mesmo tempo que permite espalhar esses conhecimentos tão ricos, práticos e transformadores, nos permite, nós de casa, exercitarmos o desafio de estar diante de vocês, trazendo as riquezas dessa metodologia. Então, é realmente um grande prazer. Agradeço a cada um de vocês por estarem aqui hoje, conversando sobre o propósito à luz do Pérfoc. Eu vou trazer várias informações. Antes de começar, eu queria saber, tem alguém que não conhece o Pérfoc, que não estuda, que não está em grupo de estudo, ou a maioria já conhece os conceitos que o guia traz? O Jander levantou a mão, parece que ele não conhece. Mais alguém? Parece que é só o Jander. Tá bom. A maioria de vocês já conhece, e é bom saber. Jander, especialmente você, mas quem tiver também pergunta ao longo da apresentação, a princípio, vocês podem ir fazendo a medida que a gente segue e a gente avalia se deixa para o final ou não, dependendo de como foi. Eu gosto da interação, viu? Então, se vocês tiverem perguntas, eu gosto de saber como vocês estão recebendo. É praxe, nossa, antes de começar um estudo, um aprofundamento, a gente fazer uma sintonização. Então, vou convidá-los para a gente fazer esse momento antes da gente começar com a apresentação propriamente dita. Podemos fazer isso? Podemos, pessoal? Então, antes da gente começar, eu trouxe o som dos tambores xamânicos que tem uma baixa frequência e que nos auxilia a desconectar da nossa mente. Esse som pode ser irritante para algumas ou pode relaxar outros. Ainda assim, ele nos conecta com os nossos próprios batimentos cardíacos. Com um batimento tamanho terra, mas ele parou, ok? Agora, né? Agora, né? Esse link não está funcionando. Eu vou trazer a outra canção, então. Pode ser que é ela que a gente está precisando. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, acho que um dos exercícios é aprender a ouvir o campo. Então, mais que os batimentos do nosso coração, o campo nos chama a entrar na energia da compaixão. E ouvindo essa canção, esse som de altíssima vibração, eu convido todo mundo a respirar levando o ar para a região abdominal. Inspirando e expirando. E a medida que a gente inspira e expira, o nosso corpo entra num profundo estado de presença. Daquilo que a gente precisa resolver lá fora as pessoas a quem cuidamos estão sendo cuidadas. E a gente pode estar por uma hora e meia presentes aqui e agora. inspirando e expirando a gente pode colocar a atenção da região um pouco abaixo do nosso umbigo. Ativando um centro de energia. Ativar um centro de energia a gente pode imaginá-lo dourado, prateado, pode imaginá-lo rodando, girando em direção anti-horário. e essa luz pode então se expandir pelo nosso corpo, nosso quadril, nossas coxas, nosso joelho, a batata da nossa perna, o nosso pé. E a partir dos nossos pés se transforma em raízes. raízes que adentram o solo da terra e se aprofundam, se aprofundam, se aprofundam, se aprofundam e chegam no centro da terra. E do centro da terra recolhe alimento telúrico de coloração alaranjada, vermelhada, marronzada, vibrante, que retorna à sola dos nossos pés, trazendo o alimento da mãe terra para o nosso corpo e a alma. E esse alimento percorre o nosso pé, a batata da nossa perna, o joelho, as coxas, o quadril, sobe pelo nosso tronco, chega ao nosso coração, espalha nos nossos ombros, braços, sobe até o nosso pescoço, toma conta da nossa face e abre em cálice no topo da nossa cabeça. E esse cálice recebe, então, energias de altíssima vibração do sol central. energia de coloração dourada, prateada, esverdeada, rosada, todas muito vibrantes e brilhantes, que se misturam à energia da mãe terra, descem por nossa face, nosso pescoço, nossos ombros e descansam em nosso coração. E assim, conectados com nosso próprio centro, com o céu e a terra, que a gente deixe essa energia expandir e alcançar as nossas mãos. E imaginando-nos em círculo nessa sala virtual, nós oferecemos o nosso melhor a quem está à nossa direita. recebemos o melhor de quem está à nossa esquerda e num perfeito círculo entre o dar e o receber. Nós ativamos o círculo eletromagnético de cura deste trabalho. E conectados uns aos outros, nós chamamos a nossa presença, o Mestre Jesus, os guias do Péfork, espíritos de luz e de cura especializados na purificação da alma. Nós convidamos os nossos guias espirituais pessoais e abrimos a escuta com o nosso eu superior. E aos poucos, lentamente, a gente vai voltando a essa sala virtual, para começar a nossa conversa sobre o propósito. E honrando a professora na sala, à medida que vocês forem voltando, quem sentir de trazer com uma palavra como chegam aqui, pode ser no chat. Eu agradeço. com alegria. Estou lendo aqui paz, aberta, alegria, amor. Que bom. Deus acelerando, abençoada, esperança. Amor. Alegria. Preenchida. Muito bom. Força. E eu recebo tudo isso para começar a nossa conversa hoje. Conversar com vocês sobre Pérforo, que é mais ou menos como um musicista que vai apresentar para os maestros. São colegas também de caminhada, que também conhecem a metodologia. é quase que um desafio, é uma alegria grande e ao mesmo tempo um desafio somado. Então, tudo isso que vocês trazem, eu recebo e agradeço. A gente vai falar hoje, o tema que eu escolhi foi Propósito à Luz do Pérforo. E eu decidi fazendo um compilado de palestras. Um desafio maior, né? Durante a semana, enquanto eu estava fazendo isso, eu falei, por que você inventou isso, minha filha? Pegasse uma palestra e fizesse uma palestra. Poderia ter sido mais fácil, mas talvez não seria tão gostoso, porque o processo de preparar esse material para vocês foi muito rico para mim. E o porquê eu escolhi esse tema é porque o Pérforo me direcionou. Quando o Pérforo entrou na minha vida, eu encontrei um sentido. Eu encontrei um propósito. Eu brinco até colocar depois a foto para vocês do sofazinho vermelho. Quando eu tinha 27 anos de idade, eu estava sentada no sofá da minha casa, num sofá pequenininho. Eu sou pequenininha, ele me cabia, eu adorava esse sofá. Quem não me conhece sabe que eu adoro vermelho. Gente, eu tinha tudo que me falavam que a gente tinha que ter. Eu tinha uma profissão super legal, eu tinha um marido bacana, ainda não tinha filho, mas eles estavam por vir, não faltava dinheiro, não tinha nada para reclamar e tinha seguido tudo o que tinham me falado que trazia felicidade. Se eu colocasse o checklist assim, eu tinha. Assim mesmo, sentada naquele dia, naquele sofá, eu falei, poxa, eu tenho 27 anos na época, já passaram alguns anos. Eu vou viver até os 100, porque eu sou super saudável. Eu tenho acesso à saúde, eu tenho acesso à educação, eu me cuido, eu vou viver pelo menos mais 70 anos. E foi um momento muito, um divisor de águas, porque eu muito conscientemente disse, eu não quero. E eu assustei. Falei, poxa vida, mas por que que eu não quero? E eu falei, uai, por que que a gente está aqui, né? Eu estou sem sentido na vida. E na época, até, a solução para mim era viajar. Então, eu e meu marido, a gente até viajou, ficou quatro anos viajando, quatro meses viajando no Nordeste e tal, mas foi quando, e nessa viagem que a gente fez, teve muito tempo de reflexão, muita conversa com pessoa inteligente, a gente chamou a viagem de suficiente, que a gente estava na busca do nosso suficiente para viver. Eu cheguei à conclusão que a gente estava nessa vida era para aprender a amar. Falei, não, eu acho que eu, já acho que eu sei o que me manteria aqui 70 anos é aprender a amar. Aí eu vibrei, falei, que legal. Agora, me conta que escola que é essa que ensina esse aprendizado do amor. Na época, eu não tinha essa faculdade, gente, eu procurei no vestibular, será que tinha o vestibular do aprendizado do amor, a faculdade, a escola, a profissão? mas como a gente quando busca algo que está alinhado e o universo também quer nos dar. Foi quando o Péforo chegou na minha vida e eu entendi. No meu propósito de aprender a amar, essa metodologia tem, é a minha faculdade, é o que eu preciso, eu encontrei ali alimento, nutrição, que eu posso dizer para vocês hoje, ninguém me tira desse planeta agora. Eu estou afim de ficar aqui por muito tempo ainda, só um pouco, 100 anos vai ficar pouco, porque está muito gostoso viver. Não é que não tenha dor, não é que não tenha desafios, mas tem sentido. E tendo sentido, fica melhor viver. então foi por isso que eu escolhi esse tema para trazer para vocês hoje. Eu já vou entrar com a apresentação. Vamos ver aqui. Nós testamos tudo para dar certo, hein, gente? Vamos ver. Ainda não abriu, não. Calma aí. Vai abrir, calma aí. Abriu? Certinho. Está certinho? Olha o sofá, não era esse, não. Ele era bem menor. Mas eu honro muito esse momento, porque se eu estou alegre para viver por causa dessa conscientização, que é algo que o guia nos ensina muito de tornar-se consciente daquilo que está dentro de nós. Então, para quem chegou hoje, antes de a gente entrar no que é o propósito mesmo, eu trago aqui uma forma de definir o que é essa metodologia. Então, é um método que abre caminho para a expressão da nossa essência divina, o que nos ensina como a gente se autorealizar na Terra, que é sobreviver nesse planeta, nessa realidade humana, através do autoconhecimento. Se é um método quer dizer que existe passos, estrutura, e isso é algo que me deixa apaixonada com essa metodologia, porque eu ia em vários lugares, eu já fui em tudo sem imaginar, centro espírita, igreja católica, carismática, urbanda, todos os lugares eu escutava, eu, Nanda, mas você tem que ser isso, tem que fazer aquilo, tem que amar, tem que cuidar do próximo, tem que ter caridade, não pode ter raiva, não pode ter ódio, eu falava, ok, eu quero tudo isso, mas me ensina como? E o Péfor ensina, ensina para a gente poder expressar aquilo que a gente já é, em essência, que é um pouco o tema da palestra de hoje, e não é no céu quando a gente morrer, não, não é na outra vida, não é quando a gente iluminar, não é hoje, é aqui, agora, na vida, com os nossos parceiros, com os nossos filhos, com os nossos familiares, e isso também é maravilhoso, e é o caminho que passa pelo caminho interior. Ah, foi. Normalmente, essas palestras, a gente pega uma palestra e apresenta, e faz uma apresentação sobre uma palestra. Eu decidi estudar o tema do propósito, então, trouxe um pouco do método que eu utilizei para fazer isso. Foi com a ajuda de uma amiga, a Júnior, ela viria hoje, eu não sei se ela está aqui, nós buscamos palavras-chave em todas as palestras, 258 palestras, que se relacionavam com o propósito, nas palestras, nas versões originais, então, propósito, autorealização, tarefa, objetivo, missão, para ter uma ideia sistemática sobre o que o guia fala desse tema. Eu não vou trazer aqui análises estatísticas sobre qual palavra-chave que a gente achou aonde, porque não é o foco, mas eu achei muito interessante que, de todas as 258 palestras, só em 32 que eu não achei nenhuma palavra dessa chave, o que, de alguma forma, corrobora a ideia de que essa é uma metodologia que nos auxilia a encontrar sentido na vida, a encontrar um propósito na vida. O que eu vou apresentar para vocês hoje não é uma análise completa, eu não consegui fazer a análise completa, é uma análise parcial sentida desse material. E é um recorte, como é um tema que atravessa tantas palestras, eu não tenho aqui a pretensão de dizer que isso é o que eu trago aqui é o que o guia fala sobre o propósito, mas é uma visão que eu trago para vocês com um desejo que seja útil essa visão. Poderia ter outras, provavelmente, a respeito desse mesmo tema. E também o mergulho, de quase 15 anos, eu sou apaixonada com essa metodologia, ela realmente me salvou e é celular para mim, eu acho, sempre aprendo todos os dias, então é claro que a minha experiência com esse método fez parte do que eu vou apresentar para vocês hoje. Estou demorando a passar o slide. Passou? Passou. Passou. Essa é uma citação da primeira palestra de todas. Vocês vão entender por quê quando a gente chegar no final. Alguém é bom de ler? Gostaria de ler para nós o que está escrito aí? Eu posso, Nanda? Obrigada, Vani. Todos têm suficiente autoconhecimento para se perguntarem o que posso fazer para contribuir para o plano de salvação de Deus. A tarefa de muitos não é nada que chame atenção pública, mas, em silêncio, para si mesmos, todos devem e podem começar a fazer a sua parte. Por que todos têm uma tarefa dentro do plano? Mesmo a pessoa mais fraca. Porque todos têm uma tarefa dentro do plano, mesmo a pessoa mais fraca. A palestra 01, com os requisitos do caminho, o mar da vida. Então, já na primeira palestra que o Guia traz para a gente, ele nos comunica. Todos nós temos uma tarefa. todos nós temos um propósito. Ele pode ser silencioso, ele pode não chamar atenção, independe do nosso nível de desenvolvimento espiritual. E é uma tarefa dentro, o Guia eu chamo plano de salvação da Terra, eu também gosto de falar da tarefa de trazer o céu para a Terra. Porque nossa tarefa não é ir para o céu, é trazer o céu para a Terra. Também, né? nos meus estudos eu percebi que o Guia traz duas direções do propósito. O primeiro propósito que é claro, que é o foco da metodologia e que é o principal tema de trabalho nas 258 palestras é a purificação pessoal. Ou seja, a desobstrução da nossa essência divina através do trabalho interno de purificação das nossas ações, pensamentos e sentimentos. Ou seja, o Guia traz que o nosso maior propósito nessa existência terrena não é ser médico, não é ser psicólogo, não é ser mãe, não é o que a gente faz, não é o que a gente estuda, senão que tudo isso contribui para o maior propósito do nosso espírito que é a purificação da nossa alma. Ou seja, que as nossas ações sejam cada vez mais alinhadas com as leis espirituais ou com o amor, que nós cada vez pensemos ou tenhamos acesso à sabedoria divina e que a gente também acesse sentimentos de amor e de alta vibração. Agora, às vezes passa desapercebido, não sempre, mas às vezes sim uma segunda direção do propósito que até eu vou focar o dia de hoje nessa segunda direção, que é à medida que a gente vai nos purificando, ou mesmo sem nos purificar, porque de todas as maneiras a gente tem eu superior e eu inferior a gente já tem algo do nosso eu superior destapado e disponível. Para quem não conhece o Pérfoc, ele diz que nós temos algumas dimensões dentro de nós, o eu inferior seria aquela que não está sintonizado com as leis divinas, as leis do amor ou a sombra em outras terminologias, e o eu superior seria já a nossa essência divina, aquilo chama crística, é a nossa luz, né? O eu superior pode ser traduzido como a nossa luz. então o guia também vai trazer que um dos nossos propósitos é compartilhar da nossa luz na Terra, com a transformação e doação de talentos, das nossas qualidades, das nossas energias para uma causa maior que vai além de nós. E a principal palestra em que eu baseio esse slide é a 244 que chama Estar no Mundo Mas Não Ser do Mundo o Mal da Inércia, né? Porque quando muita gente conversa sobre transformação pessoal, não sei se vocês sentem assim, mas é como se fosse um desejo, eu vivi isso pessoalmente, vou falar por mim, um desejo de alcançar algo acima, de alcançar a Deus, alcançar a espiritualidade, e uma vez eu li de um teólogo francês, Jean Yvlerou, Terafeutas do Deserto, ele fala os passos da iluminação e o último passo é a volta à praça do mercado, que é quando aquele que encontrou a iluminação ou achou Deus, ele volta para a praça do mercado para ensinar o que ele aprendeu, para que outras pessoas venham juntos. e isso ao mesmo tempo é maravilhoso e é muito desafiador, eu posso dizer antes de começar a estar aqui, meu coração estava batendo nas alturas, agora dê uma acalmadinha, vocês estão quietinhos, mas eu estava com o coração batendo nas alturas, estou suando aqui, então é também desafiador. Agora o mais interessante é que um propósito colabora com o outro, porque na medida que a gente vai compartilhando de nós, doando o que a gente tem de melhor no mundo, a gente encontra mais coisa para purificar, a gente encontra mais medo que a gente precisa vencer, a gente encontra mais orgulho que a gente precisa vencer, a gente encontra outras estratégias mais sutis do nosso eu inferior, na medida que a gente se joga no mundo com aquilo que a gente já tem. Então existe aí uma retroalimentação entre o propósito de purificação pessoal e o propósito de compartilhar da nossa essência. Então, no final das contas é uma só coisa e a gente divide em razão pedagógica. Agora o Pérfork tem uma boa notícia. O propósito de purificar a nossa alma a gente vai fazer, a gente vai cumprir. Nessa escola da Terra muito dificilmente nós vamos passar uma vida sem voltar um pouquinho melhor. Mas a gente tem algumas opções. Na verdade, as duas numa vida normal as duas sempre acontecem. Mas a gente pode escolher pela consciência ou a gente pode transformar através da crise. O Guia tem inclusive a palestra que é o significado espiritual da crise que ele nos conta que um dos últimos recursos que a vida usa quando a gente não quer mudar é criar para nós uma crise para que a gente possa melhorar, crescer, aprender, etc. Então, se vocês sairem daqui sem nada de bom, vocês saem com uma boa notícia. Que é muito difícil perder. Eu brinco em encadernação. É muito difícil perder a encarnação. Mas a gente pode aprender e crescer pelo caminho da consciência ou a gente pode escolher crescer pela crise. E mesmo quem é consciente busca ser consciente vai ter crise, mas o Guia promete que as crises são menores, que a gente tem melhor capacidade de lidar com elas, que a gente sabe retirar delas os aprendizados necessários. Humildemente eu confirmo com eles o que ele diz que hoje quando a crise se apresenta na minha vida eu me sinto mais capacitada para lidar com ela. Então, o caminho da consciência é esse caminho do autoconhecimento que o Péfor nos dá uma ferramenta muito linda para a gente fazer isso. E constantemente nesse compromisso do nosso propósito de purificação ele traz a palavra compromisso com esse propósito. Então, gente, assim, vamos de novo, o propósito não é ser médico, não é ser mãe, não é ser psicóloga, não é ser, fazer caridade, isso tudo são consequências, né, é parte da gente compartilhar o nosso melhor no mundo. Mas o foco é como que a gente está dentro, o que que a gente vibra, o que que verdadeiramente a gente sente, o que que verdadeiramente a gente pensa e quais são as motivações da nossa ação. E aí eu trago uma outra, foram muito ricas, assim, quando eu fui lendo o que que o guia falava sobre propósito, 258 palestras era uma explosão de energia, porque para mim cada uma dessas palestras são como um pequeno zino de energia, assim, é um material energético. então cada citação dessa funcionava no meu corpo como algo energético, então foi um super estímulo e eu queria trazer tudo para vocês, gente, um monte de slides com citação sobre propósito que eu acabei tirando, mas algumas eu deixei, essa é uma delas, alguém poderia ler de novo? Alguém se habilita? Para eu saber que vocês estão aí? Vamos ver. Eu posso? Obrigada. Obrigada. Lê a frase de baixo? Isso. Toda a interação entre seres humanos de alguma forma contribui, no fim, para o objetivo último, reconciliação, unidade, fraternidade, amor, compreensão, verdade. Por conseguinte, mesmo as interações mais negativas entre... Desculpa, que aqui não está dando para ver o finalzinho. Os indivíduos também servem a esse propósito. Entre os indivíduos servem a esse propósito. Obrigada. Muito obrigada a você, Denise. Então, basicamente, o que ele diz aí é isso, gente. A gente já pode nos sentir muito gratos porque a vida em si está toda desenhada. Suas leis, a forma de funcionamento, para que a gente cumpra com o nosso propósito maior, que é o de transformar, da gente se transformar naquilo que a gente já é em essência. é uma boa notícia. Pode ficar feliz. Eu fiquei quando eu me dei conta disso. É um resumo muito enxuto. Eu até peguei emprestado da Ivone esse diagrama dela, que é muito lindo. Fala dos níveis. Esse diagrama é mais ou menos como se fosse o ser humano. assim como eu entendo ele. Ivone, se eu estiver falando bobagem, você me corrija aí. São os diferentes níveis do ser humano, que a mente, o pensamento, o sentimento e a vontade. E o corpo, que é o veículo com que a gente experimenta todas essas dimensões do ser humano. na medida que a gente vai alinhando esses três níveis, a gente abre espaço para que o nosso espírito possa se manifestar. O nosso espírito é o eu superior, a nossa senteira divina, a nossa essência. Então, na medida que a gente vai purificando os nossos diferentes níveis, o nosso corpo passa a expressar o nosso espírito. ou seja, naquela segunda o caminho do propósito, ele começa a ser o veículo de compartilhamento ou de compartilhar aquilo que o nosso espírito já tem de melhor. Então, só para exemplificar o que é essa purificação. Então, no nível da ação, a gente passa a escolher conscientemente a não agir com base nos impulsos destrutivos, reativos e aqui muito importante. Quando o guia fala do compromisso para cumprir o nosso propósito, compromisso muitas vezes está muito relacionado com a nossa vontade. Então, o nível da vontade, da ação, é um lugar, a gente redireciona a nossa vontade para cumprir com o propósito da purificação. Então, isso é algo muito importante nesse caminho, que a gente, de certa forma, direcione a nossa vontade para esse propósito maior. E o que isso quer dizer? Quer dizer disciplina, quer dizer vocês estarem aqui num domingo, cinco e meia da tarde, num calor enorme, isso é a vontade direcionada para o fim do propósito da purificação. E uma vez que a gente purifica o nosso nível da vontade, a gente tem acesso ao poder de manifestação da vontade divina. A gente está com essa viagem, quem é do Péforo sabe, vai ter um workshop na Bélgica em novembro, em que 60 pessoas do Brasil manifestaram a possibilidade de ir à Bélgica num euro a cinco reais. Esse é um exemplo quando esse workshop saiu e aí até honro muito o trabalho da Ivone, eu falei vai ser impossível, muita gente para ir para a Europa ver o nesse valor, mas quando a vontade está alinhada, ela está purificada, a gente acessa o poder de manifestação, isso é maravilhoso. Mas antes é preciso ralar, é preciso ralar entender o que que em mim deseja agir contrário à minha própria luz. No nível da mente, a gente faz um esforço usando a nossa vontade para ressignificar, conhecer e ressignificar nossas crenças errôneas, desconstruir nossas imagens, imagens, já não é um conceito do Péforo que conversa muito com a crença errônica, são ideias sobre a vida, mas eu não vou aprofundar demais hoje não, porque senão a gente fala só disso, dá para falar muito sobre imagens. Mas a gente pode pegar a ideia de que são conceitos sobre a vida que se recriam e nos limitam. Quando a gente purifica o nível da mente, a gente deixa de devanear, a gente fica na realidade. Então, estar na realidade, perceber a realidade é parte desse processo de purificação e quando a gente faz isso, a gente tem acesso à sabedoria divina, à compreensão, à ampliação da consciência, à percepção por novos ângulos, acesso ao conhecimento profundo, tantas tecnologias da nova era estão sendo ancoradas agora, novas energizações, novas formas de ver o ser humano, isso tanto a partir de um canal espiritual aberto como em qualquer universidade, um cientista que tiver aberto à intuição dos planos espirituais mais altos ou da sua própria alma. Então, quando a gente purifica o nível da mente, a gente tem um acesso à sabedoria divina. Mas, de novo, não é automático, a gente precisa cumprir o nosso propósito com a nossa vontade de fazer um esforço consciente de fazer esse trabalho. No nível do sentimento, a gente faz um esforço consciente para expressar os sentimentos que a gente muitas vezes não gostaria de sentir. São os sentimentos chamados negativos, raiva, ressentimento, mágoa, liberam nossas dores e têm acesso. O guia fala constantemente, quanto maior a nossa capacidade de sustentar a nossa dor, maior a nossa capacidade de sustentar a alegria, prazer, compaixão, amor, que são tudo expressão do sentimento do amor cósmico, divino. Porque falar de sentimento é um negócio difícil, né? Porque esse sentimento a gente sente, a gente não fala sobre ele, por isso que tem poesia, tem arte, tem música. Mas vocês que já percorreram esse caminho, a maior parte de vocês sabem que quando a gente libera um sentimento considerado negativo, outra, atravessa uma dor, a gente abre espaço no nosso coração para aquilo que já estava lá, mas estava tapado por esses outros sentimentos. Então, só um resumo, quem já é do pé, foi que faz isso há muito tempo, mas para a gente lembrar o que que significa essa purificação, e que não é para ficar só, né, no nível do eu inferior, a gente pode atravessar para alcançar essas características do eu superior também. Então, todo esse trabalho não é só para nós, né, a gente se torna um canal aberto entre o espírito, nosso espírito, que é uma expressão do espírito de Deus, o espírito divino, se torna um canal e traz para a Terra. Então, a principal razão do que eu queria fazer essa palestra com esse tema é para chamar vocês mesmos, gente, vocês têm de bom, vocês sabem que já é luz, vamos ter coragem de compartilhar, vamos ter coragem de colocar isso no mundo, de alguma forma, o guia vai falar que o plano divino é exatamente esse, lançar o espírito para frente, para fora, preenchendo gradualmente o vazio. Quanto mais a vida penetra, mais a verdade e o amor transformam a não-verdade, o medo e o ódio. Então, a gente faz esse trabalho de purificação para que cada vez mais o espírito chegue até a Terra. Então, não é sobre alcançar o céu, é sobre alcançar o céu e voltar e trazer o céu para a Terra. Mas quem é assim do... Eu sou do nível do poder, eu utilizei, utilizo, utilizei, foi legal, da máscara do poder. Agora estou bem na retirada, mas a máscara do poder é muito conhecida para mim. Então, eu corro um risco quando eu escuto isso do guia de achar que é sobre fazer, só fazer, só fazer. E no último módulo de helper, que foi há uma semana atrás, eu ouvi durante a noite, ou nada, não é sobre fazer, é sobre ser. E é importante a gente colocar isso em perspectiva, porque o guia vai trabalhar assuntos profundamente sutis em nós. então, na medida que a gente faz esse trabalho, é como se o amor pudesse, com ondas que vai preenchendo o espaço, então, a nossa vibração vai preenchendo os espaços vazios. Para a gente não cair nesse risco de achar que é só fazer. Mas também é fazer, também é sobre compartilhar, e é sobre aterrar o mundo de Deus na Terra. Então, além de ser quem se é, a vida nos convida a compartilhar de quem somos. E em algumas palestras, ele vai dizer que esse trabalho de purificação, ele só faz sentido quando ele está a serviço do bem maior. Então, a gente querer ser feliz, porque a gente quer ser feliz, é legítimo, e é bom. Mas a gente querer ser feliz porque a gente também quer contribuir para esse plano, usando a terminologia do próprio guia, esse plano de salvação na Terra é ainda mais gostoso. E ele vai trazer a nova Terra, a nova Era, e esse propósito de compartilhar é esse momento, é o momento que a gente precisa instaurar a nova Terra. A Terra está em transição, e não vai acontecer de dia para a noite, vai abrir uma fenda no céu e a nova Era vai chegar e a nova Terra vai surgir. Não! A nova Terra, a nova Era, é isso que a gente está fazendo aqui, diariamente, nessa musculação sentimental das nossas emoções para trazer o nosso melhor para a Terra. E ali eu trouxe o exemplo do Alok, o Alok é um desses que tinha tudo, sucesso, dinheiro, que ele queria. Teve uma depressão profunda no momento da sua vida, e aí ele passou a se dedicar à causa da natureza e dos povos indígenas, e o relato dele mesmo que ele hoje diz que sente, descobriu um propósito e tem alegria de viver. Não é diferente do Bono, que também tem uma grande ONG que trabalha com muitas populações em vulnerabilidade. Obrigada. E a gente vai começar um pouco mais do trabalho. O que são, quando a gente vai compartilhar, não é sobre fazer, é sobre ser. Então, tem algumas energias que a alma já é. Então, uma alma que já é alegria pode ser compartilhada através da arte, da comédia, ou proporcionar experiências de leveza em ambientes pesados. a alma que já é ordem, tem a nossa colega, a Velma, que tem essa característica. A vibração dela já traz ordem para o local, mas, ao mesmo tempo, se ela coloca isso no mundo, vai ajudar a trazer ordem para as instituições, para os pensamentos, para as construções, de tal forma que a vida flua sem obstrução desnecessária, mais facilmente para todos. A lógica, a lógica é uma qualidade do eu superior que, se bem utilizada, vai trazer novos conhecimentos, novas tecnologias. Então, assim, tem tecnologia para limpar os nossos oceanos, as tecnologias das novas energias, tanta coisa que a lógica traz. Então, aí eu já começo a convidar vocês a pensarem o que é em vocês, as qualidades do seu eu superior que vocês já são. Para a gente começar a pensar nesse, ou seja, que vocês, de alguma forma, já cumpriram esse propósito do guia. Aí eu quero trazer para vocês três perguntas. Até queria colocar uma música aqui, mas acho que eu não vou conseguir ao mesmo tempo. Essa aí eu falei, no teste, viu, Flávia? Mas eu queria trazer essas três perguntas para vocês. Num momento breve, assim. O que é isso da qualidade de essência? Eu vou trazer um exemplo que quem trouxe para mim... Você está compartilhando ainda ou não? Não, eu consegui essa pergunta, já. Aqui, ó. o exemplo que a gente trouxe para mim foi até a Aida. Essas três perguntas eu aprendi com ela, em que ela contou histórias sobre uma senhora que visitava um orfanato, sabe? E quando essa senhora chegou no orfanato, ela só sentava lá, ficava lá e visitava porque ela queria conhecer essas crianças. E aí um dia ela falou, olha, eu acho que eu não vou vir mais não porque eu não faço nada aqui. Não ajudo em nada, não faço nada. E aí ela... Alguém disse a ela, você acha que você não faz nada? Você já percebeu que sempre que você está aqui conosco, a gente sente muito mais harmonia? Você sente que você não percebe que é só a sua presença traz para o ar harmonia. Então, as três perguntas que eu vou trazer para vocês é nesse sentido, porque vocês já possam ir sintonizando com o que é aquilo seus que já vibra com o eu superior. eu vou começar com a primeira. Posso trazer? Está todo mundo comigo? Como é que está aí? E vocês podem anotar e depois perguntar para os familiares. Vocês trazem a impressão suas e depois perguntam para os familiares. A primeira é o que falta quando você não está no ambiente? Na sua casa, quando você não está lá, o que falta? No trabalho, quando você não está lá, o que falta? Enquanto você se responde, eu vou acender a minha luz aqui que ela está apagada. Só um minutinho. E aí Obrigada, Flávia. Como é que vocês estão aí? Na medida que vocês forem respondendo, se puder trazer o joinha, eu agradeço. Ok. Tem um joinha aí, dois joinhas. Ok. Então, vamos seguir. A outra pergunta seria o que muda nas pessoas quando você está com elas? Ou seja, elas ficam mais relaxadas? Elas ficam mais motivadas? Elas ficam mais à vontade para se abrirem? Elas ficam mais animadas? O que é que as pessoas se tornam ou expressam quando elas estão com vocês? Ok. Quem já estiver pode trazer no joinha. Ok. Estou vendo o joinha. A terceira pergunta é quando você tem um problema, qual é a sua forma de solucionar esse problema? Você busca soluções? Você se põe no lugar das outras pessoas? Você se afasta para observar mais amplamente a situação? você traz o diálogo? Você busca a cooperação? Isso é quando você realmente quer resolver, quando você quer fugir do conflito, não. São os conflitos que você está pronto para resolver. Ok. como é que está aí? Ok. Agora, toma um tempinho para olhar para isso que você escreveu e ver se é possível extrair algumas qualidades de essência já. Então, eu dei o exemplo da alegria, o exemplo da ordem, da lógica. vou voltar aqui para a apresentação. Ela apareceu aí para vocês de novo ou não? Ainda não. Então, são qualidades de essência responsabilidade, integridade, beleza, sensibilidade, persistência, não obstinação, persistência diferente. Tenta extrair. Vamos ver se agora vai, hein? Ok. Foi? Foi. Porque esse trianglinho aqui do lado tem algumas qualidades. Foi possível para vocês chegarem nessa... Cadê vocês? Estou vendo a gente escreveu ainda. Está vendo a gente como é que vocês estão? Tem joinha? Tem mais joinha? isso, assim, a gente está fazendo de forma rápida aqui, mas eu deixo as três perguntas como reflexão e vale a pena conversar com quem a gente conhece muito bem a respeito das três perguntas. Então, vamos lá. Então, a gente aprendeu que na metodologia do Péfor, o guia nos traz que o nosso propósito é a purificação da nossa alma. Mas não só isso, também é a manifestação da nossa luz na Terra. E aí, nesses anos de estudo, eu pensei assim, ok, então, como é que eu sei o que eu posso compartilhar já na Terra? Onde que eu reconheço as minhas qualidades, além desses exercícios? A gente começou um pequeno mapeamento daquilo que a gente tem como qualidade, a gente gasta muito tempo mapeando o nosso eu inferior e isso é muito importante mesmo, é o foco, porque é ali que está a joia, a pérola para a gente extrair. Mas também é importante a gente tomar consciência daquilo que a gente já tem de bom, pelo menos para mim, foi, porque em algum tempo eu fiquei muito focada só na minha sombra e quando eu comecei a entender que eu não era só sombra e também luz, me trouxe muito gás para fazer o trabalho de purificação. E aí, eu trazer como se fosse três indicadores que eu acho que o guia traz e eu repito que é um recorte, né? Poderia talvez ter dez, quinze, não sei, mas assim, esses três eu trouxe para a gente trabalhar hoje. E o primeiro é uma frase que eu sempre escutei da Eliane Calado, também foi minha helper, muita gratidão a todo o trabalho que a gente fez juntas. E ela dizia, atrás da sua dor está seu dom. A metodologia nos ensina muito isso, o foco da metodologia. Mas o que isso quer dizer em termos práticos, é um nível muito mais sutil, aquela raiva, aquele ódio que eu conseguia acessar, esvaziar, ele, na minha experiência, tanto comigo quanto com os meus alunos, eu percebo que a gente assume uma força, uma capacidade, uma força, uma capacidade de colocar limites e etc. mas num nível muito prático que eu queria trazer para um nível também prático, por exemplo, uma pessoa que foi alcoólatra a vida inteira, ela está melhor posicionada para dar as mãos a quem é alcoólatra e superou o alcoolismo, ela está melhor posicionada para dar as mãos a quem também é alcoólatra e quer superar. Uma mãe ou um pai que perdeu porventura um filho está melhor preparado para auxiliar pais que passam e conseguiu administrar o que isso significa, está melhor preparado ou está preparado, melhor é subjetivo, mas tem capacidade para poder fazer entende melhor o que isso significa. Então, um lugar de investigação, o que eu posso compartilhar, qual que pode ser minha contribuição na Terra, qual parte da minha luz já está pronta para compartilhar. Esse lugar, o que a gente superou? Eu não estou aqui trazendo propósito à toa, nossa, só eu sei o que eu preciso passar, que lugares da minha alma eu fui para conseguir cantar num palco, sabe? E o medo que eu sentia e a vergonha que eu sentia, mas quando eu consigo dar muito prazer, né? Então, de me conectar, o caminho de me conectar com esse propósito de vida da purificação. Então, é um lugar que a gente pode entender, né? O outro lugar é onde há medo de se expor, também se esconde de dons. E aí, a palestra base para esse indicador é a vergonha do eu superior. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E a outra é onde vibra prazer e alegria, também vibra dons. E isso é uma mudança de paradigma, assim, porque a nossa educação é muito focada naquilo que a gente não tem, a gente não sabe, Então, se o menino sabe português, matemática, ele é bom no português, ele é ruim na matemática, normalmente a gente vai lá e fica, vai lá, estuda matemática, estuda matemática, estuda matemática, ao invés de, nossa, que bom português, então se joga no português. É claro que você pode fazer as duas coisas, mas, onde vive o prazer, a alegria, o fluxo criativo, ali, tem algo bom para ser compartilhado com o mundo. E a palestra de referência seria a 177, que é a plena pulsação da vida. Mas o que é que isso tudo, vou elaborar um pouquinho mais sobre essas, esses três indicadores, né? Vou até correr um pouquinho aqui. Corre não, que está lindo. Esse poema, para mim, traduz esse indicador, é um poema que eu escrevi, e ele é assim, olha, eu fui frágil, tão frágil, que fiquei forte, temi tanto, que eu sei que não há morte. Chorei, de tal maneira, que aprendi a sorrir. Não é sorte, é lei, quem mais fundo vai, em seu próprio buraco, mais perto, mais perto está do rei. E é isso, as dores que a gente atravessa, descortinam dons. e esse é um chamado para mim hoje, chamado meu, hoje, para vocês, é, vocês que já estão no pé, foi que há tanto tempo, já atravessaram tantas dores, compartilhem, os dons, que descortinaram, através desse processo, não tenham vergonha de fazer isso. Esse diagrama que eu coloquei, é também um resumo, né, da, 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 da personalidade humana, na visão da metodologia, e é o caminho, né, que o guia nos ensina para fazer esse processo de atravessar a dor. Não vou entrar nele, em detalhe. Obrigada. E eu gostei que tudo começa com D, né, então é sonoro, a gente trabalha o nosso disfarce, conhece nossa defesa, os nossos defeitos, porque defeito é defesa, né, professora Ivone? Defeito é defesa, atrás de um defeito tem uma defesa contra a dor, e se a gente tiver coragem de mergulhar, a gente vai achar o dom. Essa é a promessa do guia, se a gente tiver coragem de mergulhar, a gente vai chegar no dom. É no mesmo caminho de titubeia, mas vou voltar para trás? Estava mais legal usar o disfarce, mas não. Vale a pena. Vocês todos, quase todos, já sabem disso aqui. Ah, tem só um exemplo legal, porque a gente usa o WhatsApp todos os dias, né, todos os dias da nossa vida a gente usa o WhatsApp, eu não sei se vocês sabem que quem inventou o WhatsApp foi o Jean Koum, que é um húngaro, que ele mudou para os Estados Unidos na época do comunismo, e naquela época era caríssimo, o telefone, a ligação internacional, ele não podia falar com o pai dele, era muito caro falar com o pai dele, que morava lá na Hungria. Eu estou agora na dúvida se é Hungria ou se é Bulgária, mas eu acho que é Hungria. E vejo o que ele inventou, uma ferramenta em que a gente conversa com qualquer pessoa do mundo a custo zero. Olha que maravilha. é muito bonito, né? Agora, um outro lugar, assim, para a gente saber onde que a gente pode compartilhar os nossos dons é quando a gente tem aquele medo de subir no palco. E a diferença desse medo aí é porque tem uma vontadezinha. No fundo, no fundo, a gente quer. Aí está querendo que alguém pegue na nossa mão e fale assim, não, vai lá, eu confio no você, vai, você é bom e tal. Aqui a gente podia trabalhar horas e mergulhar nessa palestra da vergonha do eu superior. O Gui, ele vai explicar para nós por que a gente tem essa vergonha de forma muito profunda, conectada com a relação com os nossos pais. Eu não vou entrar aí, mas a gente vai deixar como pista, né? Como pista. Se eu estou com vontade de ir para o palco, mas eu estou morrendo de vergonha. Ou se eu quero amar, quantas vezes eu me pego assim, numa expressão de compaixão com alguém e eu devo falar e falo, nossa, eu estou fazendo alguma coisa errada, sabe? E não, a gente não está fazendo nada errado. Aí nessa palestra, o Gria fala que no fundo, por detrás dessa nossa vergonha, dá uma crença básica de que o amor é a fraqueza. e a negação do amor e da afeição é a força. E compartilhar dos nossos dons é amor. Nos expressar no mundo de forma transparente, vulnerável, com o nosso melhor é amor. e o convite é realmente a gente vencer essa vergonha. O Guia tem a fórmula para a gente ir vencendo aos poucos, mas quem já está no pé provavelmente já venceu muito, mas a gente já sabe, se está ali tem um lugar, uma vontade de a gente aparecer, subir no palco, o palco da vida, então o palco é figurativo aqui, mas sente vergonha a um lugar que provavelmente o nosso propósito de compartilhar já está latente e a gente pode explorar mais. essa aqui eu adoro, viu, gente? É sobre quem aqui tem uma atividade que faz que o tempo passa sem a gente pensar, que a criatividade brota e é ótimo. Vocês reconhecem essa sensação? Conversa comigo, gente! estou conversando lá no chat. Ah, é? Eita! Não estou vendo, eu não consigo ver, eu acho. Deixa eu ver. Quer que eu leia para você? Ah, sim, estado de flow. Sim, quando eu estou no consultório. Isso, isso. E aqui eu só quero trazer o que que o guia define enquanto prazer, porque o nosso risco então seria achar, então está bom para mim, eu vou fazer, etc. Calma aí, foi para frente aqui. Mas ele vai definir que prazer que é esse, né, que ele está falando e é, vou ler pra vocês. Eu não me refiro a passatempos prazerosos da mente, não me refiro a substitutos e fugas superficiais. Quero dizer um estado de bem-aventurança física e espiritual que é experimentado em cada partícula do corpo e da alma de uma pessoa, do ser interno e externo, com todas as sensações e faculdades vivas, despertas e sentindo. Eu confesso pra vocês que quando eu estou compondo é o que eu sinto, é isso daí que eu sinto, quando uma música está nascendo, como uma poesia está nascendo, quando eu estou numa roda de canto, quando eu estou aqui com vocês, é isso, é isso aí, eu vou convidar vocês a já irem sintonizando que lugar é esse da vida de vocês que tem prazer e que é gostoso estar pra você fazer mais disso, colocar mais energia nisso, desenvolver isso que dá prazer. Outra coisa que o Guia fala sobre o prazer, o prazer é um estado que o ser inteiro vibra e pulsa em uníssono, em harmonia consigo mesmo e com todo o universo e portanto com outro ser humano. E aí tem algo muito importante que é o prazer, o meu prazer não é o meu prazer genuíno, esse que o Guia está falando, não afronta o outro, não é uma agressão ao outro, muito pelo contrário, o prazer real ele está em sintonia, em harmonia, uníssono com a vida e com o outro ser humano. Porque muitas vezes a gente está, não sei, a gente é muita gente, mas eu estou lá num momento muito bom e eu estou achando que talvez eu estou tirando algo de alguém. E o Guia nos autoriza e fala, não, é da sua luz, aquilo que o seu corpo vibra dessa forma é do seu superior. Seja mais isso. Porque ele fala a auto-purificação, o propósito de purificação, eu gosto de chamar de propósito grande, não pode existir sem prazer. Isso é muito maravilhoso, é uma autorização para a gente ser feliz. eu trago para vocês, eu não sei se vocês conhecem a história da coreógrafa de Cats, fantasma da ópera, chama Jillian Lynn, acho que ela faleceu tem pouco tempo. Quando ela tinha seus nove, dez, onze anos, ela dava trabalho na escola porque ela não prestava atenção, ela tinha, não prestava atenção, acho que não obedecia muito, e naquela época na escola mandaram ela para o psicólogo, já foi incrível porque no início do século para o psicólogo não era tão comum. A mãe dela levou-la para o psicólogo, contou para ele o que estava acontecendo, etc. E ele falou, ok, vem cá, e tirou os pais da sala de atendimento, colocou uma música e essa, a Jillian começou a dançar nessa sala de atendimento dele. começou a dançar e ele falou assim, ela, sua filha não tem problema, sua filha é uma dançarina. E ela fez e brindou o mundo com obras de artes maravilhosas, que é o Cats, Fantasma da Ópera, etc. E tem outros exemplos, mas nosso tempo está acabando um pouco e eu vou seguir. Mas, nesse lugar, onde é que sua alma vibra e que você está pronto para compartilhar. A gente tem aqui dez minutos. Como é que está? Eu vou trazer para vocês essas perguntas, no mínimo, para deixar como referência da aula de hoje, que é que vocês se perguntem rapidamente. A primeira pergunta seria você dessas qualidades de essência ou daquilo que você tem de bom, você tem consciência dos dons que vieram, das dores que você já superou? quais são os dons que você descobriu, descortinou, acessou através do seu trabalho de transformação pessoal? pode fechar os olhos um pouquinho, deixar que venha. Esses não são aqueles que você sempre teve a vida inteira que seu pai e sua mãe falaram, não. São aqueles que a vida te desafiou e te convidou a desenvolver. e você pode até fazer conexão com aquelas qualidades de essência que você já descobriu com as outras perguntas. vou colocar aqui. Você consegue, Flávia? Ou melhor eu? eu ponho aqui para você, pode seguir. Tá, obrigada. Então, quais os dons que você descortinou nos desafios, nas crises, nas dores que você atravessou? em seguida, a próxima pergunta é quando você atua a partir das suas qualidades de essência, aquela que você identificou, onde é na sua vida que você sente prazer, esse prazer, processo criativo, essa conexão, você sente isso? Quando você está nas suas qualidades de essência que você identificou, você consegue sentir o prazer de estar nelas? uma conexão com a pergunta anterior, essas qualidades de essência que você identificou lá atrás, elas estão conectadas com algum desafio que você viveu? se você sente prazer em algo estando na sua essência, sinta-se aí, deixe esse registro no corpo dessa atividade, sempre fui da dor, então, Jander, esse caminho aqui vai te levar a essa travessia de transformar dor em dom, é isso que o guia nos ensina, então, registra, onde quer que você sente prazer na sua vida, registra também a sensação de quando você consegue estar no eu superior, como que é prazeroso, quando você está atuando naquelas qualidades de essência que você descreveu lá atrás, no primeiro exercício, e pra você, você ter conceito, você fazer mais disso, alguém, vocês estão achando esse lugar de prazer? Ok. Agora, avalie se tem vergonha, quando vocês estão naquelas qualidades de essência que vocês identificaram lá atrás, avalie se vocês sentem vergonha de, ou se tem situação que vocês têm alguma vergonha de estar nelas, ou se tem algo que vocês gostariam de fazer mas tem vergonha, alguma exposição que vocês gostariam, um desafio de se expor, de falar em público, e aqui são duas coisas, é a sensação no corpo ao mesmo tempo que as áreas da vida, né, identificar, vergonha de que que vocês têm de expor, que estão esperando alguém dar a mão e falar vai, vai lá, faz, Oi, Velma, você está muda, eu sinto que tem mais ou menos isso, de querer alguém que puxe, dá a mão e puxe, agora a Velmona com a Velminha, é isso mesmo, então esse lugar é um lugar que a sua alma está chamando para compartilhar, isso, vergonha de demonstrar amor, abraçar, isso, então vamos fazer um, por enquanto identificar, mas perder essa vergonha, isso, como é que vocês estão aí, foi possível? Isso, é isso mesmo, Jander, quando a gente está na nossa essência é um prazer profundo, e quando a gente atravessa, né, essas das nossas negatividades e chega no dom, a gente entende que vale a pena esse propósito que o guia nos convida para purificação. então, a ideia é que vocês pudessem ter identificado algumas qualidades de essência, né, em seguida compreender que talvez algumas delas vocês tenham desenvolvido a partir desse processo de purificação, de transformar a dor em dom, entender onde que tem prazer na vida, onde que pulsa, onde que vibra, e gente, fazer mais, dedicar mais, gastar mais energia com aquilo que te faz sentir bem, né, e eu prometo que se vocês fizerem isso, vocês vão achar mais medo, mais crença errônea, mais coisa pra limpar, pra ficar melhor ainda, e o outro lugar sempre que você sentir essa vergonha, né, aqui a Cláudia trouxe vergonha de demonstrar amor, abraçar a pessoa, sabe, vamos vencer essa vergonha, vamos estudar a palestra 066, a vergonha do eu superior, mas ao mesmo tempo, já que a gente sabe, pode dar um passo adiante, aí eu quero saber de vocês se antes da gente concluir é possível cada um de vocês fazer um compromisso de não apenas descobrir quem se é pra você mesmo, pro espelho, guardadinho em casa, mas se a gente pode se comprometer aqui, todos nós, a levar o nosso melhor pro mundo, se a gente pode se comprometer a compartilhar dos nossos dons no mundo, e se esse for o caso, eu vou te convidar a escrever uma afirmação, qual que é o dom que hoje você se sente pronto a usar a sua vontade e o seu esforço pra se expor mais e aterrar o seu espírito na terra, se é possível eu faço uma afirmação no presente do indicativo que a gente cria é no presente como um compromisso se for possível pra você com essa promessa de que quando a gente faz isso a gente põe em ação o círculo virtuoso da abundância da graça da fé essa é a palestra 250 quando a gente dá o nosso melhor no mundo o mundo retorna abundantemente cheio de graça a gente se abre pra receber a graça divina e quem for fazendo o compromisso vai me sinalizando que foi possível ou não amém Denise amém Jander eu te sugiro entrar em contato com o instituto a gente tem grupos de estudos e o instituto pode te explicar exatamente como se aprofundar nesse conhecimento eu passo frente ótimo eu me comprometo a me observar a descobrir meus dons me comprometo a dar o melhor aos meus alunos você já dá né Anitta comprometer a continuar dando vai continuar dando isso muito bom antes da gente concluir eu quero concluir doando a vocês um pouquinho daquilo que eu acho que vem da minha luz eu queria se for possível Flávia e Ivone passar uns 10 minutinhos só pra perguntar se alguém quer comprometa procurar entrar em contato com os meus dons muito bom se alguém quer trazer algo alguma pergunta alguma observação vou trazer Luciana vou trazer muito bom hoje eu vou trazer uma versão gravada pra vocês então eu tô entendendo que ninguém quer trazer que ninguém tem perguntas e observações é isso mesmo? só gratidão porque foi muito linda sua aula Nanda muito linda obrigada Marisa foi legal mesmo Nanda teve algumas perguntas que me surpreenderam e eu tô até aqui agora tentando responder e ainda não consegui tô achando difícil vai me servir bastante a gente pode levar essas perguntas pra reflexão né? fazer um horário de meditação fazer um vazio focado nela né? quem sabe é mesmo ver o que o nosso canal ultimamente eu tenho ouvido falar em vazio focado essa é uma piada interna pra quem tá no Helper 4 que a gente estudou há uma semana atrás com a Ivone muito a meditação do vazio focado e ela nos auxilia a encontrar essas respostas no nosso a partir do nosso interior obrigada então eu agradeço muito e quero deixar de presente pra vocês um pouquinho daquilo que eu acho que é um um dom meu e que tá relacionado com a palestra de hoje é uma mensagem do meu coração pra vocês deixa eu aqui compartilhar o som eu não vou cantar ao vivo hoje não porque eu preciso melhorar no meu perfeccionismo de tocar sozinha sabe mas eu tô no esforço um dia eu chego lá eu cantar a capela mas isso que vocês vão ouvir ninguém nunca ouviu não tá em lugar nenhum eu não lancei é só pra quem veio hoje é uma canção que chama mil sóis aí eu quero agradecer ao Instituto a oportunidade de estar aqui a vocês por estarem aqui e deixo com vocês esse agradeço também Gostei nada gostei muito vocês estão ouvindo é um último recado meu vozes unindo meu vozes unindo Vidas em um só tom de alegria Muitas notas de fé O amor é a harmonia Ao toque do tambor A ciranda anda, a roda gira Ao toque do tambor A esperança chega e a gente dança Entoando aos mil sons Agora, olha lá! Já chegou A nova era Você é A nova terra Todos vocês! Já chegou A nova era Você é A nova terra Já chegou A nova terra Você é A nova terra Já chegou Mil vozes unidas Em um só tom de alegria Então já chegou Pessoal, pessoal! A nova era já chegou São vocês Sou eu O amor é a nova terra A nova terra O amor é 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 a nova terra Você é a nova terra O amor é a nova terra Então, a todos vocês, ao Instituto, ao Guia. Obrigada, beijo. Obrigada, Ananda. Obrigada, Ananda. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo. Tchau, Ananda. Obrigada a todos. Obrigada também, Ivone. Obrigada, Ananda. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Jander, você entendeu? No nosso site, no Regalos, você vai encontrar as palestras, tá bem? Eu vou passar para o e-mail dele também, só para responder. Tá, você passa para ele? Tá bem. Tá, Jander? Faço um oi para você, você está seguindo o contato. Pode passar os livros também. Já colocar, copiar. E achar um grupo de estudos, né? Eu não sei nem sair. Agora que eu descobri, tchau, Ananda. Tchau, Jander. Prazer. Tchau. Voltei a tempo de falar boa noite. Voltei a tempo de falar boa noite. Boa noite, Vivi. Boa noite. Muito obrigada por sua simpatia, viu? Boa noite, Vivi. Deus te abençoe. Desculpe aí o lapso aí, que eu precisei sair. Tchau, boa noite. E se encontra por aí, né? Boa noite, Neide. Boa noite. Eu não estou conseguindo sair. Amada, a gente te tira. Te tiro agora, peraí. Ah, obrigada. Peraí que eu te tiro nesse minuto. Quer que eu te tiro também? A Vivi já saiu. Peraí. Tchau. Tchau.